em goiaba vai que é isso mas em goiaba em goiaba tem um aí troca se moda iza legal deveria ter patente família tanto do canal é que eu gravando também tanto quanto o pagou tem que ter patente mano tá ligado tipo para você pegar pessoas mais difíceis porque geralmente quando você está entrando no outro modo você pega a pessoa fácil tá ligado tá com a sense dog baby oi 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 e aí e aí é fácil troca mais com assim mano deveria ser patente para tipo assim deixar mais difícil como se fosse um css rank da vida tá ligado porque daí é muito fácil o solo já tava fácil o do também tá fácil porque geralmente são de versão é aleatório mano vai sentir a tua água oi 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 e aí oi 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 caraca os cara mandou Emochi ainda da tropa! Sério? Ai, 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 ai! Morou. Baby! Ih, esqueci de puxar uma. Ai! Morreu! Tapa aí, mano? Oxi! Caraca, velho! Ele me deixou na lentidão total. A gente tá pra ele agora. Ó a mira do dog, ó. Tá ligado! Tá ligado, já tô chave, só tapar de qualidade. Tô comando, tô com... Então, vai então. Ó na lógica. Eu me gozecto. Ó, perdi. Bora, bota o partinho aí da tropa. Aí tá easy, né mano? Easy, meu parceiro. Bora aqui, Bolívio. Ganha esses caras aí. Vou tentar off base. Ai, ai, tá ligado. Off base. Isso que não tem graça. As vezes quando ele tava entrando na sola, um cara se matava. Eu não sei o que ele se matava, mano. E agora os caras ficam off. Um fica off. Ai, 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 ai. É off base. Sai, sai. Sai, sai. Ai, tomei ele na cara, Levi. Lá vai, Levi. Lá vai, Levi. Lá vai, Levi. Tá com o gelo. Fez um outro gelo. Vai bater. Peitão, acabou de matar. Agora vai dar um salto. Vai dar um salto. Vai dar um salto. Vai dar um salto. Agora vai dar um salto. Agora vai dar um salto. Vai dar um salto. Vai dar um salto. É amizade caramba. Amizade do peito acolhido. Vou te dar um salto para correr. Dele. Um. Peito. E outra na cara. Ficou, hein, parceiro. É isso aí. Vamos. Scrawley. Pelo na cara já. Não matei. Cadê ele? Estou. Na cara, meu parceiro. Na cara. A doze velha tá cantando. Em vez que os caras trollar, mano. Pegar duas bites. Duas back também. Ai, 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 ai. Se liga, na jogada. Boa. Mais uma. Então, bora mais uma. Esse modo é legal. É divertido. É. Mas eu não sei vocês, mano. Comenta aí também na live, no vídeo aí. O que vocês estão pegando. Estão pegando pessoas difíceis. Estão pegando pessoas que trollam. Também varia o D&D, mano. Eu não sei qual é a lógica que o Free Fire usa, mano. Para pegar o final do ID. Por exemplo, eu vou entrar aqui no modo de recentes. E eu vou ver que quem eu convidei, quem eu entrou na sala, é só um que vai aparecer. Quer ver, ó. E vai ter final com zero. Quer ver? Aí, ó. Esse aqui, rapaz, queira. O criador da sala. Agora foi esse ruinzinho, ó. Especionar. Final do ID dele é? Zero. Obrigado. Não faz sentido, mano. Então, boa. Deu nem pro cheiro. Au, va. Oxi. Deu na cara de um... Deu na cara de outro. Deu na cara de outro. Deu na cara de outro, tá ligado. O bagulho aqui tá sinistro, é só sense dos capas. Boa. Pega a Bela, você é louco, velho Caraca, tá acertando o dedo em você Porque você acabou com o namorado dela Pelo amor de Deus Lá vai, lançou a movimentação A Bela foi pra esse lado Eu dei um, a Bela, tadinho Cadê o outro? A Bela tá escondendo A amiga do peito é colete Tem que ser capa Caraca, vou entrar mais uma Tem que entrar mais uma Porque até agora, no material bruto do vídeo Deu nove minutos, mano Vou ter que estar, dar mais duas E eu espero pegar um do difícil Pra ter Ah, quer fazer mensagem, mano Ah, perdão, sim Bola na rede pra fazer o show Bola na rede pra fazer o show Bola na rede, mas eu desculpo agora Tamo junto Tamo junto, meu parceiro Bora pra mais uma partida Ver se a gente encontra no do difícil Mas até agora, nada Meu Deus, mano Tá sambando na cara das inimigas Caraca, ela tá dando ajuda O Ronaldinho Gaúcho Meu Deus, velho Caraca, ela não quer trocadilho Quer ficar andando Tá achando que é Minecraft, velho? Pra você ficar andando e minerando Caraca, perdi a sense, mano Caraca, perdi a sense, mano Perdi a sense Ai, perdi a sense Olha, deu capa aí, Levi Oh, matou um Matou, tirou o cara Agora tem que matar o outro O cara matou Me deu um capa, meu parceiro Eu perdi a minha sense dos deuses Agora começou a ficar de verdade, mano O bagulho agora ficou de verdade, né, tropa Bora ver agora de novo Vamos ver Tá caçado esse dog Boa dog É isso aí Mas aqui também é barra pesada Beleza? Mas como? Ah, mano É pra ser capa esse aqui, mano Caraca, o bagulho vai ser louco agora, meu parceiro 3 a 1 Os caras tremendo na base O cara tá tremendo na base O cara vai ter que sofrer as devidas consequências, né, não, Levi? Ah, velho Não pode tremer, não Porque senão eu e o craquezeiro É Se tremer o bagulho vai ser louco, hein Não tô achando os caras, velho Aqui, ó Você tem que ter sem vida mesmo Ah, mano Como assim pega um capa e conta peito, velho? Ah, não, dog Você tá muito bonzinho, velho Tá ligado, dog Caraca Bora mais uma aí pra finalizar a tropa Temos Matei outro Matei carinho, tadinha Tadinha Savizão Felipe e Mateus Shooter A tropa deveria ter filtrado, mano Em questão de skill Ave Maria Ai, não segura o dedo não, menino Ele vai segurar o dedo Tá sátio nele, na cara Cara, que ele via pelo Tá pegou logo a desnova Eu buguei, não Ó, adoçadas Me segurou o dedo, meu parceiro Ave Maria É bom que tá dura a samba de vídeo Ai, não segura Só porque segurou o dedo Eu vou tacar uma granada congelante na cara dele ali Aí, ó Será que eu segurar o dedo? Aham, vai, senhora É 40 palpa ao lado Tem um capa, mas É isso Vou segurar o dedo, então Ai, nossa Ainda morri ainda, cara Mano, essa parte tá nem clicando Mano, é porque Tipo, você quer tacar Só que os caras tá focando Não, cara A carinha nem canta, mano Agora o cara Tá achando que é É, é, Levi Ave Maria Mata esse cara aí Esse cara tá me dando muito peito, mano Esse cara tá segurando o dedo em mim, velho Aí, atrás Aí, ó Ave Maria Relaxa, relaxa Deixa ele se sentir bom Agora eu vou começar a jogar Agora, porque esse cara aí O que tá dando de feito Meu parceiro Se eu pegar a 12 nova Eu vou estraçalhar ele Mas não vou pegar não, tropa Eu vou continuar de 12 velha aqui mesmo Tá ligado? Se ele continuar Vou ativar o modo pito, velho Também, também Nossa, a carinha tá me... Ah, não Eu vou segurar a mão da pito, meu parceiro Agora eu vou ter que segurar a mão da pito, tropa Mano, a carinha ativou o modo pito, né? Ah, meu... Nossa, eu vou ter que ativar o modo apito, Levi Caraca, pera Caraca, pera Tá não Oxi Minha 12 não funciona, Levi Mano, eu dei dois tiros no peito Não funcionou, velho Ativou o modo apito, Levi Ativou o modo apito Boa Caraca, mano Minha 12 não funciona, família Minha 12 no peito não funciona Sai da capa Pô, ativou o modo apito Caraca, olha Olha, eu tô muito ruim nessa aqui Toma 1 barra 4, mano Tô nem clicando Sabia que ela ia pegar isso Pega aí É Moda a pita aí, ó Vai Agora, Levi Eu vou pelar muito agora Eu vou deixar os caras muito putos Galera, do vídeo Não fica puto comigo, tá, tropa? Eu vou pegar duas alpes É isso, tropa Só pra finalizar o vídeo Deixa o like aí Toma um pouco E como é que você achou Esse modo aqui, mano Modo dos gados Olha a piseira do moleque Tick tock Timeless Ball in Silence Duro Miles Take off Pilot Ready for blast off Get ready for blast off Pilot Go, go, go Take off